What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte! Guys, you ready to train today? Galera, hoje eu tenho uma sacada muito top pra vocês, a diferença do apóstrofo S, guys, quando que é posse, quando que é o has e quando que é o is, ok? Então, prestem atenção aí, porque isso pode confundir muitas pessoas e eu já vi as pessoas confusas justamente nesse assunto, então vai lá a sacada de hoje pra vocês treinarem e ficarem mais fortes no inglês. Guys, lembrando que é consistência aqui, guys. Every day we train, we gotta train every day and have consistency if we wanna have results, ok? Let's go! Quem tá online aí? Hey, Mr. Yarley! Hey, Marquinhos! Hey, Terezinha! Hey, Mr... Que mais? Hey, Nari! How are you? Hey, Mr. Rosenberg! Quase perdeu a propaganda! Ok, guys! Vamos lá! Don't forget to like and share! Primeira frase aqui, ó! Bruno's been here! Que que será que é esse apóstrofo S em vermelho, ó! Bruno's been here! I'm phenomenal today, Nari! How about you? Is everything okay? Hey, Mr. Marquinhos! Olha só! Outra! Bruno's strong! Tudo sobre o Bruno hoje, vamos falar mal do Bruno. E aqui, ó! Bruno's car! Guys, que que é esse apóstrofo S nesses três casos? O azul, vermelho e o verde. Vocês sabem? Ó! O Yarley colocou has aí. Então, o has pode ser Bruno está aqui? Não, não, não! Não é Bruno está aqui, Mr. Marquinhos! Não é! O vermelho, guys, seria o que o Yarley falou mesmo aí, has! Ok? Então, esse apóstrofo S, guys, é o auxiliar has. Vou colocar ele aqui em cima. Não, não, aqui embaixo, melhor. Ó! Então, Bruno has been here. Isso daqui é o present perfect. Ok? Isso daqui, guys, é um auxiliar para falar aqui, ó! O Bruno esteve aqui. Ou, o Bruno tem estado aqui. Bruno has been here. O Bruno tem estado aqui. Então, o has, ele pode funcionar como um auxiliar, guys. Um auxiliar que está conjugando esse verbo aqui, que é o verbo to be, para o been. O que acontece? É o estado. O to be é ser ou estar. Então, ser. Bruno is. Seria esse daqui, ó! Primeira conjugação. Bruno is. Ok? Agora, quando você coloca assim, ó! Bruno has been. O been é o verbo to be, que vira estado, por causa desse has. Então, essa daqui seria, Bruno tem estado aqui, ou Bruno esteve aqui. Ela vai conjugar dessas duas formas. Ok? Esse daqui, ó! É o verbo to be normal. Bruno is strong. O Bruno é forte, ou o Bruno está forte. No sentido do ser ou estar. Verbo to be. Esse apóstolo S é o is. Geralmente, guys, vocês vão ver com os pronomes, mas pode ser com nome também. Não é tão usual usar nome, é mais os pronomes, que nem he is, que fica he's, he's strong. She's strong. Ok? E aqui, ó! Ficaria, guys, o apóstolo S, que é apóstolo S mesmo, que representa posse. Deixa eu ver quem está online aí, guys. A gente está conversando aqui sobre os apóstolos S e a diferença entre cada um deles. Ok? Hey, Mr. Nelson! Hey, Andrea! Hey, Renan! Hey, Josué! What's up, guys? Entendeu mais ou menos? Ó, eu expliquei bem rápido, Marquinhos. Eu vou explicar mais aqui, ó! Então, esse apóstolo S não tem uma explicação no português no sentido de uma tradução direta. Mas sim, o que que ele é? É uma atualização, vamos dizer. Uma evolução da língua. Porque, ó, o carro do Bruno. O carro do Bruno. Quatro palavras, né? O carro do Bruno. Eu posso falar the car of Bruno. Mas pra que que eu quero perder tanto tempo da minha vida, né? Ficar falando the car of Bruno. Não, guys. Não vou perder tempo. Então, no inglês, eles inventaram esse apóstolo S pra facilitar as coisas. Então, duas palavras, ó. Bruno's car. Que esse is, esse apóstolo S não é um is. Ele só representa posse. Então, quando eu tenho um nome e alguma coisa, ó. Bruno's bottle. Entenderam, guys? Esse apóstolo S é do ou da no sentido de pertence. De uma posse de alguma coisa. Nesse caso aqui, dessa frase car. No outro, bottle. Bruno's bottle. Bruno's car. Repara aqui que ele sempre vai ser um objeto. Faz sentido, guys? Então, o apóstolo S verde, o que que você vai prestar atenção? Aqui, ó. No car, que é um substantivo que é um objeto. Entenderam, guys? Yes? Digita aí número 1 se vocês estão entendendo. Que o apóstolo S aqui é só uma evolução da língua. Em vez de falar o carro do Bruno, eu vou falar Bruno's car. Bruno's car. Bem mais rápido do que falar the car of Bruno. Ok? Existe o of the, pra do ou da. Mas é mais pra ideias. Tipo, o campeão do mundo. The champion of the world. Ok? Good. Galera entendeu. Hey, Cláudia. How are you? Hey, Ginaldo. What's up, man? Ok. Rosenberg, Marquinhos, Terezinha. Entenderam? Então, vamos lá. Agora, esse daqui, ó. O do meio é o mais complicado, guys. Mas vocês não precisam entender esse daqui tão profundamente. É o present perfect. Nelson entendeu, Ezequias entendeu, Yard entendeu, show. Agora, esse daqui, o is, guys. É o verbo to be, é, pro Bruno. Ou, no caso, pode ser ele. Ele é forte. He's strong. She's strong. It's strong. No caso de alguma coisa. Eu posso estar bebendo aqui, ó. Vocês pensam que é água, mas é vodka, guys. E eu falo assim, ó. It's strong. Eu tô falando é forte. Não isso é forte. It's strong. É forte. Nesse caso, Bruno Strong. Vai ser o is, porque o verbo to be, pro he, she, it. Terceira pessoa, sempre que você tá falando de alguma coisa, vai ser o is. Então, o apóstolo for S, guys, seria is, nesse caso aqui. O azul é is. Repara. O que que é aqui, ó? Um aditivo. Então, é uma coisa que alguém pode ser. Pra sacar o is, como ser ou estar, ou como has. Temos que primeiro interpretar a palavra após ela, certo? Se não, traduzimos Bruno é carro. But, na verdade, o carro do Bruno. Exatamente. É isso mesmo, Andréa. Perfeito. Carro do Bruno. Bruno's car. Você tem que sempre pensar atenção aqui. Então, esse apóstolo for S pode ser três coisas. Então, aqui, geralmente vai ser um aditivo. É uma coisa que a pessoa é, ok? Ou está forte. O Bruno está forte ou o Bruno é forte. Pode ser tanto os dois. E aqui, ó. Quando o has. Esse daqui não é tão comum. Eu vou colocar aqui na ordem de comunidade, guys. Qual que é mais comum? O has, ele é o... Não é o tão comum. O mais comum seria o Bruno is, que vai ser esse is. Depois, o que você mais vai ver, guys? É no sentido do Bruno's, que é posse, que é uma ferramenta nova do inglês. Em vez de falar the car of Bruno, Bruno's car. Duas palavras já resolveu. E aqui, guys, vocês vão prestar atenção que aqui sempre vai ter uma conjugação da palavra no pretérito, ok? Pretérito perfeito. Present perfect. Então, o been, nesse caso, é esteve ou estado. É a mesma palavra do que o is, ok? Ser ou estar. Você concorda comigo que estado, esteve, é uma conjugação do estar? Então, Bruno estar forte, estar não, está forte. E depois, Bruno's, Bruno tem estado aqui. Ou Bruno tem, aí você não vai falar o tem no português. Bruno esteve aqui. Esse has sai no português, se você for conjugar como esteve. Mas como estado, aí você usa o has. Bruno tem estado aqui, ok? Hey, Mr. Talisson, what's up, man? Bruno, seria interessante uma live sobre o present perfect. Eu concordo com você, só que o present perfect é uma matéria bem... Não vou dizer complexa, mas pode confundir muitas pessoas. Se você não dominou os tempos verbais normais, o presente, passado e futuro, você não precisa o pretérito mais do que perfeito. Bruno, eu vou te mandar um conteúdo, manda mensagem para mim e eu te mando um conteúdo específico sobre o present perfect, ok? Mas eu não quero ir muito a fundo aqui, guys, porque essas lives é para ajudar a galera no geral. Então, não tem como saber o nível das pessoas. E se eu falar sobre o present perfect a fundo assim, pode ser que eu vou assustar muitas pessoas. Eles vão falar, não, o inglês não é para mim. Mas não é a minha intenção. Eu quero simplificar e mostrar que é possível. Um pouquinho por dia você melhorar. Olha só. Então, Bruno's been here. Se fala assim, Bruno's been here. Or he's been here. Or she's been here. Então, você vai reparar aqui, ó, nessa próxima palavra, que nem a Andrea comentou, que o que vem após vai te ajudar a distinguir o que é esse apóstolo F-S, é a palavra na terceira coluna que a gente ia falar nas conjugações. Por exemplo, eat, comer, né? To eat. Eat. Ate. Que é, escreve até, né? Ate. Que é comeu. E eaten. Que é a terceira coluna. Bruno's eaten. Seria o Bruno já comeu. No present perfect. É uma coisa que já aconteceu que afeta o presente. Ó, sacadinha pra você, Mr. Bruno. O present perfect é uma coisa que aconteceu no passado que afeta o presente. Gente, perfect é uma coisa que é perfeita. E o que que é perfeito? Que você não pode mudar, né? O perfeito pra que mudar? Então, tudo que for perfeito, pretérito perfeito, o perfeito, imagina assim que é passado. Porque o passado, independente de como que foi o seu passado, guys, o seu passado é perfeito, sabe por quê? Porque você não pode mudar mais ele. Então, tudo que é perfeito não se muda mais. Então, por isso que é chamado present perfect. É uma coisa que aconteceu no passado que afeta o presente. Present, presente, que afeta o presente. Perfect, perfeito, é outra palavra pra passado. Passado é perfeito porque você não pode alterar. Um time que é perfeito, você não muda nenhum jogador. Qualquer coisa que é perfeita, você não altera. Por isso que é present perfect. Pretérito perfeito. Olha só, então, Bruno has been here. Bruno esteve aqui. Não tem como mudar mais isso, ó. Bruno's eaten. Bruno has eaten. O Bruno já comeu. Então, uma coisa que eu comi no passado, como que me afeta no presente? Tô de bucho cheio, guys. Eu não tô com fome. Ok? Então, não queria explicar muito sobre o present perfect. Acabei explicando um pouco pra você, Mr. Bruno. Ok? Guys, quem entrou aí, ó. Essa live tá bem curta, tá bem rápida, tá bem direta ao ponto. Assiste o replay. Pra vocês entenderem o que que é esse apostrofo S. Como você saber se é um is, se é o apostrofo S de posse, de possessão. Ou se é o apostrofo S, que é um has. Alguém que acompanhou a live desde o começo aí tá com alguma dúvida? Yes, no, maybe so. You guys have any doubts? No? Então, guys, don't forget to share and like the video, ok? Pra quem assiste no YouTube, guys, dá um like aí no vídeo também. Compartilha com seus amigos. Help me out. Olha só as máscaras aqui. Loucura. Ok. Guys, share and like, please. Ó, do Bright, do filme lá do Netflix, do Orcs. Share my... Não sei, não dá pra mexer essa espada, não. Alright, guys, share, senão eu vou te pegar com a minha mão. Ok? Hey, Mr. Wagner, what's up, man? Peace. Love you guys.